Na manhã de quarta-feira, 2 de fevereiro, por volta das 11 horas e 40 minutos o segundo pelotão do Corpo de Bombeiros de Tuiutaba foi acionado pela concessionária Ecovias responsável pela BR-365 para apoio em uma ocorrência de acidente automobilístico na altura do quilômetro 752, entrada de Tuiutaba, envolvendo três veículos sendo dois veículos de passeio e um caminhão. Os militares do Corpo de Bombeiros empenharam para o local duas viaturas do pelotão, sendo uma unidade de resgate e autossalvamento médio. Segundo relatos de uma das vítimas, a sequência de acidentes se deu por conta de um leite derramado na pista, que ocasionou a derrapagem dos veículos e, consequentemente, a perda do controle dos mesmos. O primeiro veículo, um gol de cor prata, perdeu o controle e colidiu com o guarda-corpo da via. O motorista, que sofreu apenas escoriações leves no braço, desceu do automóvel e visualizou quando um segundo carro de cor preta também derrapou no leite que estava derramada no chão vindo a colidir no mesmo local que o primeiro. O segundo motorista também conseguiu sair do veículo. No entanto, um caminhão que vinha em alta velocidade passou pelo mesmo problema que os veículos anteriores. Vindo a colidir com o segundo carro, que bateu no motorista que já estava do lado de fora, porém, próximo ao veículo, arremessando-o na ribanceira. Os bombeiros ao chegarem no local visualizaram os funcionários da concessionária já realizando os trabalhos de retirada da vítima que foi arremessada após a colisão, e trabalharam auxiliando nas ações de resgate e realizando a segurança da cena, assim como os procedimentos necessários nos veículos para evitar outros acidentes. A vítima foi transportada para o hospital e o local ficou temporariamente com a pista fechada para a realização dos trabalhos, sendo liberada parcialmente depois. A lavagem da pista foi providenciada pela concessionária responsável pela mesma.